Mas como é que você conseguiu isso, Varel? É uma boa pergunta. Gastei muito dinheiro pra conseguir esse jornal, Jorge. Com certeza você vai me reembolsar? Claro, como combinamos. Dez mil dólares. Eu preciso mais. As informações que eu tenho sobre você, aliás, sobre Jorge Candeias de Sá, porque você não é Jorge Candeias de Sá, não é mesmo? Valem bem mais do que dez mil dólares. Você sabe qual é o seu verdadeiro nome, Jorge? Pois eu sei. Você não sabe o seu verdadeiro nome, eu sei. Aliás, eu sei muito mais coisas a seu respeito do que você mesmo sabe. Você não acha isso engraçado, hein? Quanto? Bom, vamos estudar aí um preço razoável. Nós havíamos combinado dez mil dólares. Eu lhe ofereço quinze. É pouco. É muito pouco. Como você pode ver aí no jornal, seu nome está junto com o nome dos seus pais mortos no acidente. E pelo que se pode depender da notícia do jornal, o corpo da criança nunca foi encontrado. Bom, eu acho que a dona Paula, a sua avó, se aproveitou disso para substituir o neto morto por você. É engraçado que os jornais brasileiros da época não mencionam o nome da criança. Eu acho que a dona Paula conseguiu convencer algum jornalista da época. Bom, todas essas informações valem mais do que quinze mil dólares. Eu não disponho de mais de quinze mil dólares, Varel. Não me diga uma coisa dessas, doutor Jorge. Alô, é doutor Jorge. Ok, tudo bem. Eu tenho uma operação de emergência. O senhor pode me esperar aqui? Não, não. Nós voltamos a nos encontrar. Não tem pressa. Eu vou ficar aqui em Curitiba. Eu vou ver o que eu posso fazer. Foi um acidente, doutor Jorge. Eu sei. É a dona Mariana? Eu preciso tomar uma conversa muito séria com a senhora. Comigo? Eu passo no seu apartamento mais tarde. Meu rapaz. Ô, gente, vocês estão sabendo que o geral está na casa do velho? E estão sabendo, mercadoria. Ai, meu santo Antônio de Catingeró. Isso vai dar briga, polaca. Vai. Quando a Cláudia chegar aqui com a menina, vai haver problema. A gente devia avisar. Isso mesmo, minha filha. A gente tem que arrumar um jeito de avisar a Cláudia pra ela não entrar lá, polaca. Eu já trouxe um quadro. Eu vou passar um café. Não, não precisa. Essa nossa conversa deveria ter sido há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, quando você apareceu na minha casa pela primeira vez. Sabe, dona Mariana, já faz muito tempo que eu sei que você é. Já faz algum tempo que eu sei que eu sou seu filho. É a Cláudia. Eu vi, está com o tio Zé. Aí eu vou avisar que o geral está lá na casa do tio Zé. Oi, gente. Espera. Oi. Oi. O seu irmão está lá na casa do tio Zé. Problema deles. Eles que se entendam. Não é problema de nenhum de nós, não. Quem pariu o Matheus, que o embale. Pronto, já chegamos. Oi, pai. Oi, Cláudia. Até que enfim eu te encontrei.